e fala pessoal pg aqui para vocês mais um vídeo aqui para o canal espaço pesca para loja feita de pescador para pescador loja espaço pesca pessoal hoje vamos colocar a prova lançamento da lizard fish essa belezura aqui ó isca furacão furacão luri para quem já conhece essa silhueta sabe do que eu tô falando é uma isca que pega demais da conta é uma réplica é uma réplica da dual pencil essa isca que é fantástica pessoal ficou com acabamento muito bom muito 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 bom mesmo essa aqui que eu tô usando ela tem 7,5 cm 8 gramas tá pessoal característica dela tá passando aqui embaixo hoje o dia tá bem nublado já choveu pra caramba é um tamanho bom a água tá fria não sei se a gente vai conseguir levantar peixe mas pelo menos o trabalho dela vocês vão conseguir ver já usei essa isca tá pessoal já usei ela muito boa ficou extremamente igual original a do pencil ela é muito 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 boa mesmo tá para quem conhece quem já usou essa silhueta super conhecida aqui é muito bacana essa aqui costas amarela lateral branca leve uma leve um biquinho aqui na cabeça preto né e a barriga alaranjada é uma isca pessoal bom antes de começar a mostrar a isca o que que eu vou usar para essa pescaria de hoje tá tô usando aqui ó carretilha genc da Dyson tá pessoal carretilha genc da Dyson tô usando linha multifilamento 4x ion também da Dyson essa linha é top essa caetilha é muito boa arremessa demais da conta tô usando flor carbon conan 035 a isca isca furacão lure da lizard fish e a vara stp site plus 5.8 pés ação rápida essa aqui 12 libras tá pessoal bom vamos lá antes de eu mostrar para vocês tentando achar peixe deixa eu mostrar para vocês primeiro trabalho da isca tá colocou essa isso na água olha como é que ela fica aí ó em pézinha tá ela é um stick zara tá pessoal você consegue trabalhar esticando consegue trabalhar zarando é muito boa flutuação muito boa dá para você trabalhar um pouquinho em cima da água dá para você inclusive até mergulhar e trabalhar um pouco embaixo da água deixa eu arremessar aqui pertinho ver se você consegue acompanhar primeiro filma a isca depois você quiser pode filmar minha mão também toque de ponta de vara né sempre deixando essa leve folga aqui na linha senão você não consegue fazer o trabalho direito e aí você vai trabalhando tal você pode usar em cima ó ó zara demais a isca fácil 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 de trabalhar o tamanho ótimo tá pessoal dá para você pegar peixes maiores peixes menores você consegue trabalhar com um stick também com facilidade então você consegue usar em cima e embaixo ó ó ó tá ela é muito muito bacana espalha bastante água tem uma boquinha de popper na frente é uma isca muito boa nada demais a conta para trabalhar rápido dá para trabalhar devagar então você consegue mesclar inclusive você consegue e joga em cima joga embaixo espalha água espalha água faz chamadinha acelera é muito 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 bacana mesmo lembrando folga na linha pessoal sempre essa folguinha na frente da linha é essencial eu vou filmar aqui minha mão agora pessoal ver fazer chamadinha simples espalha água posso fazer uma chamadinha se eu fizer duas dois trabalhos rápidos na sequência você consegue afundar ela fundou tá dá uma dá mais uma e continua aí você afunda trabalho em cima que acelerar acelera que é só zará aí e você vem continuamente tá é bem bem tranquilo mesmo isso acabou a pessoal nada demais precinho maravilhoso um acabamento diz que importada toda essa linha nova da lizard ela veio dessa forma acabamento de diz que importado algumas réplicas algumas originais lizard mesmo a maioria delas réplicas é uma opção bacana uma isca dessa hoje original você vai pagar em torno de 140 160 reais você compra quatro ou até cinco dessa réplica aqui nada exatamente igual acabamento muito bom vale muito a pena agora vamos lá vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa para vocês aí tá pessoal lembrando pessoal lembrando que olha só uniforme novo em pessoal também tá disponível aqui no espaço pesca uniforme novo essa é uma das cores são três cores disponíveis luvinha também o burf o óculos tá bom tem tudo disponível para você aqui no www.espaço pesca.com.br tudo isso todo esse material uniforme vou deixar na descrição do vídeo é só você acessar aqui embaixo na descrição do vídeo você vai conseguir olhar direitinho agora vamos lá um bater esse pedacinho aqui ó vamos ver se a gente consegue achar alguma coisa para você não vai ser fácil já adianto porque a água tá bem gelada a temperatura mudou a gente tá com azar lascado nas últimas quatro vezes que a gente saiu para pescar ou muito vento praticamente chegando na pescaria muda o tempo vento demais inclusive um vídeo que eu coloquei atrás para vocês eu tava pescando pegando peixe bateu um peixe bateu dois bateu três mudou o vento um vendaval ou então a gente está pegando chuva hoje choveu até meia hora atrás choveu muito deu uma pequena pausa falei vamos lá vamos ver se a gente consegue gravar mas não vai ser fácil achar peixe tá vamos lá mas vamos ver se a gente consegue mostrar alguma coisa aí para vocês começar jogando lá ó vou trabalhar essa isca tá pessoal bem lentamente para ver se a gente consegue levantar alguma coisa porque se a gente trabalhar muito rápido o peixe tem a tendência hoje de estar letárgico a tendência também são peixes menores devido a água gelada o frio mudança de temperatura né a água também não está tão limpa assim né você vê como essa carretilha arremessa pessoal é nessa muito padrão da isso é né padrão da isso é arremesso mesmo né carretilha que arremessa mesmo né muito 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 demais da conta como você consegue fazer um estradarássico essa isca pessoal se nada em cima nada embaixo as are em cima as are embaixo isso se consegue fazer isso um escarce Vou tentar jogar um pouquinho mais fundo, mais perto mesmo do pau, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é o grande problema quando a maré está assim, pessoal, é que a água invade tanto o mangue e a altura lá dentro do mangue é tão boa que o peixe fica nadando lá dentro, tem muito mais comida do que aqui fora, entendeu? E ainda com essa mudança de pressão, e além da água gelar, temperatura e tudo mais, o peixe diminui o tamanho, o peixe maior acaba indo para o mar. E aí o que acontece? O peixe menor cabe lá dentro mais fácil ainda, então a tendência é ele ir para lá, a fartura de alimento lá dentro é maior, né? Mas se tiver alguma coisa aqui fora, ele vê essa isca e vai pegar, porque a isca é muito boa, muito boa. Ficou sensacional, isca furacão da lizard fishing, acertaram de novo, viu pessoal, acertaram de novo, vai ser mais um sucesso da lizard fishing. Ó, opa, não sei se caiu alguma coisa da árvore ou se foi peixe, mas deu um rebojinho ali, vamos ver. Ó, pegou. Falei? Eu falei? Falei para você? Deu um rebojinho ali, não sei se caiu da árvore ou se era peixe. Era peixe, mas a isca bateu na água, tchum, pegou. É, rapaz, isca boa é, isca boa é, a conversa é outra, né? Ei, lasqueira, hein? Você encharutou a isca, mas numa cacetadinha só, hein? Você tá com... Pera aí, que eu vou te ajudar e vou tirar você daí. Pera, tenha calma, tenha calma. É isso que eu virou de ponta cabeça. Pera, meu filho, eu vou tentar te ajudar, calma. Mas já saiu, agora vamos ver a outra. Eu fui lá dentro. Pera, meu filhinho. Pera, pera, tenha calma. Aí. Pevinha é bonita, hein, pessoal? Ó. Tá sem bicho. Ó, que bonito. Vai nadar, vai. Vai nadar, vai. Vai nadar. Aê. Isca boa, hein, pessoal? Isca boa. Eu vi que deu um rebojinho. Aí eu falei, opa, mas como eu não tinha visto se foi peixe ou se de repente foi alguma coisa que caiu da árvore, né? Passarinho fazendo cocô, alguma coisa assim, né? Então, eu falei, bom, vamos jogar ali. Aí você viu, joguei a isca, já pegou. Já pegou. Ah, essa mergulhada que essa isca dá aqui é... É pra... É pra pegar peixe mesmo. Eu falei, se passar pelo peixe, vai pegar. Porque a isca tá nadando igualzinha a original. E quem já usou a duopence original, sabe que é fantástica. Vou tentar nadar naquele cantão, uau. Eu tinha certeza. Passar pelo peixe, vai pegar. Enroscou a garateia. Por isso que ela tá nadando estranha. O rato dela é bem forte, viu, pessoal? Acho que às vezes até dá pra vocês ouvirem aí no vídeo. O rato dela é bem forte, bem bacana. Chama atenção. Dia assim que você tem que chamar a atenção do pesqueiro, que o peixe fica letárgico. Tem que se interessar pela isca. Faz muita diferença. Faz muita diferença. O pessoal fala, ah, o robalo não gosta de rato. Pessoal, já cansei de falar pra vocês. Você conversa pra boi dormir. Tem dias que ele vai preferir até, inclusive, o rato. O rato vai fazer toda a diferença pra chamar a atenção. Tem dia que não. Tem dia que você não precisa do rato. O rato está ativo ali. O rato vai até atrapalhar. Mas tudo depende da ocasião. Tudo depende da ocasião. A vida inteira todo mundo pegou com o rato. Agora, do nada, o rato não serve mais. Isso é bobagem. Por exemplo, quando eu estou pescando em dois, pessoal. Um na frente e um atrás do barco. O que vai na frente, eu faço questão de ir com o rato. Pra chamar a atenção, pra levantar o peixe. O rato tem a função. Chamar a atenção do pesqueiro, tá, pessoal? Nada muito. Nada demais da conta. Olha, pessoal. Quando a maré está assim, bem alta, né? Tá vendo essa parte da curva? A curva vai pra lá, né? Ela faz isso, ela vai pra lá. O rio continua pra lá. Essa parte é a parte fechada da curva, que é a parte aberta da curva. Geralmente, você vai encontrar o peixe mais fácil na parte fechada. Por que isso? Porque a parte fechada é mais rasa. E a maré está muito alta, a altura aqui fica ideal pro peixe conseguir passar. Entendeu? E lá já corre demais a maré. E além de correr demais a maré, acaba não sujando a água, mas acaba com uma altura muito grande e aí o peixe não fica ali, ele fica muito mais lá dentro. Aqui, aquela parte lá de dentro, que entrou a água, é muito mais rasa. Então, o peixe nem comporta tanto lá. Aí o peixe acaba ficando muito mais na beira. Então, a chance aumenta, tá? Fica a dica aí pra vocês. Eu joguei a isca, tinha um galinho, não consegui ver o galinho. Aí eu tava recolhendo pra... Eu tava recolhendo pra poder trazer a isca de volta. O peixe atacou a isca mesmo assim, sem eu trabalhar, sem fazer nada. Eu falo, o peixe é muito doido, né? Aí, eu te falo, você é maluco. Você é doido, doido total. Aí, já soltou, né? Peraí, peraí. Aí, pessoal, doidinho. Eu não trabalhei a isca, não fiz nada. Ele simplesmente achou que a isca era bonita e comeu a isca. Vai nadar, vai, seu maluco. Vai. Eu vou te falar. Tem cada uma que a gente vê na pescaria que é muito doido. Por isso que pescar é bom. Vamos lá de novo, dar uma assistida nesse canto aí. Porque o canto tá bonito, tem uns pau submersos. Olha como nada. Agora que a gente tá contra a correnteza, que é o ideal pra você trabalhar uma isca, né? Olha como ela é nada. Você consegue patinar no lugar. A isca ficou campeã demais. Deixa eu jogar aqui perto desse pau aqui, olha. Vamos tomar a terra. Tá nesse canto aqui agora. Já tá ali, ó, de novo. Ó, pegou. Eu falei, tá bonito. Tá bonito. E eu joguei a isca, eu dei uma batida e eu senti que subiu um peixe. Falei, meu, eu acho que era peixe. É o peixe tamanhoso, né? Você vê, trabalhou um pouco mais lento e o peixe entrou. Esse é menorzinho, né? Mas a isca é, a isca é batata de bozo. É muito boa. Bonitão. Olha o tamanho da criança. É isso aí. Pessoal, dia ruim. Mesmo assim, a gente bateu aí, ó. 70 metros de mãe. Tiramos três peixinhos. Três pevas, né? Então, tá mais do que provado. Ficou extremamente boa. Esse tamanho, inclusive, eles acertaram demais. Isca furacão da Lizard Fish. Isca boa, viu, pessoal? Eu, particularmente, já tinha usado, mas eu queria mostrar pra vocês. A isca ficou top das galáxias, pessoal. Todo o link desse material eu vou deixar aqui na descrição do próprio vídeo. Só se eu rolar pra baixo, você consegue clicar nos links e ir direto lá no Espaço Pesca pra poder ver a isca, a vara, a linha, a carretilha que arremessa demais a conta. Buff, buff, camiseta de pesca, óculos, segurador de óculos, né? Protetor. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like pra gente. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E é isso aí. Um grande abraço. Até o próximo vídeo, pessoal. Fui!